Música Pesquisadores do Departamento de Psiquiatria da Universidade de Columbia e nos Estados Unidos da América realizaram um estudo em que foi descoberto que o consumo excessivo de alimentos com carboidratos está associado a maiores chances de morrer. Música Música Desta forma, os estudiosos concluirão que a elevação rápida da glicose e, consequentemente, da insulina provoca alterações no corpo, como o aumento de substâncias como a adrenalina e o cortisol, que prejudica a má qualidade do ozono. Música 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 A melatonina é um hormônio produzido pela glândula penel e tem como função regular o ciclo de zono de uma pessoa vírgula por isos e este verimento em quantidade muito baixa pode levar ao aparecimento da insônia. Música 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 Música